Bom dia, meu povo! Bora pintar umas maçãzinhas aqui? Olha, gente, é um galho com três maçãs e um caixinho de uva, que você pode fazer uva como você pode fazer umas cerejinhas, né? Mas tá mais pra uva, né? Então, vamos fazer aqui, que eu usei verde folha e o cinza onyx, que é esse aqui, que pra mim ele não tem nada de cinza, esse aqui é um verde bem forte, mas a cor dele é cinza onyx e o verde folha, tá? E aqui nós vamos fazer a nossa maçãzinha com amarelo canário, o verde folha, um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do branco, tá bom? Bora lá? Porque eu passei clareador pra ajudar a correr aqui a tinta, porque as horas aqui não corre a voa, ó, tá? Passar um pouquinho aqui, ó, do amarelo canário, tá? Se você gostar, você deixe seu comentário, curta. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? No nosso cantinho. Agora, vamos fazer aqui, uma misturinha de verde oliva com verde folha, tá? Na verdade, coloco mais verde folha que o verde oliva, tá? Pra não ficar aquele verde muito carregado. Pouquinho, gente, ó. Tá bom? É só uma sujeirinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pra fazer um tonzinho de verde aqui. Digamos que ficou quase igual verde pistache, né? Tem problema você tampar isso aqui, não? Que aí a gente já faz. Você vai fazendo a voltinha aqui, ó, certinho, tá? Ó, a voltinha, certinho. E vai unindo uma tinta na outra, tá bom? Sempre unindo, sempre unindo. Ou mesclando uma tinta na outra. Mas sempre unindo. Tem uns cantinhos aqui que depois a gente põe o oliva puro. Esses cantinhos aqui que depois a gente põe o oliva puro, tá? A história de Cristo. Aproveitar que as crianças estão tudo dormindo. Ai, gente. Nosso mundo está em crise total, né? Vamos cada dia mais nos apegar ao Senhor para receber dele os livramentos que ele vai ter. Aproveita e já passa aqui um pouquinho, ó. Já vai fazendo uma sombrazinha aqui, ó. Só Jesus para ter misericórdia, né? Gente, estou com uma roquidão. Não é gripe não, tá? Graças a Deus, não é? Tipo de uma alergia. Acho que é o ar seco hoje, mas eu aqui... Garoando, pouquinho. Ó, você pega um pouquinho aqui do verde puro, que é o oliva, ó. Vai dando uma mesclada nele aqui, ó. Uma intensidade nele aqui. É, meu povo. É a palavra do Senhor se cumprindo dia a dia, dia a dia. Olha, sinceramente, com a idade que eu tenho, nunca vi, eu não, nunca vi uma epidemia dessa, desta maneira, desta natureza. É o que a Bíblia chama de princípios de dores. Jesus a nos livrar, né? Como ele livrou, ó, aqui, ó, gente, ó. Dá só uma profundadezinha aqui, ó. Como Jesus livrou o povo no Egito, ele há de nos livrar também, né? Ele há de nos guardar. Tem que dar uma unida, assim, ó. Trazer um pouquinho do branco aqui, ó. Bem pouquinho. Pra fazer uma luz. Ó, uma luz aqui. Deixa eu passar um pouquinho do amarelo. Na verdade, eu gosto de fazer elas com o verde folha e o verde musgo. Eu gosto. Mas como eu gosto de inventar as coisas, aí a gente vai inventando, né? Ó, você vai inventando. Vai escurecendo ela aqui embaixo e fazendo uns arranhuras, né? Deixa eu ver o meu sépia aqui. Só que eu não ia achar ele aqui. Eu esqueci de pegar ele. Você faz aquele fundinho que ela tinha aqui, ó. Ó. Dizem que é o bombonzinho. Pessoal fala que dizem que é o bombonzinho das frutas. Eu não sei. Dizem que é o bombonzinho das frutas. Aí, colocar um pouquinho do verde folha aqui, ó. Ó. Pra dar uma iluminada assim, ó. Na verdade, não gostei muito desse verde aqui, não. Tá muito com cara de verde, não. Ó. Só um pouquinho aqui, ó. De verde. Polira bem rentezinho aqui, ó. Pra fazer a divisãozinha da folha. Porque aqui, gente, é uma dobrinha dessa folha aqui, ó. Ó. Eu vou separar essa folha aqui, ó. De cima dela, tá? Vou separar com o verde onyx, ó. E aqui, a gente faz assim, ó. Tá bom? Aí parece que ficou melhor, né? Ai. Aí parece que melhorou. Apareceu um pouquinho mais, né, gente? Se quiser, põe aqui, ó. Se quiser, põe aqui, ó. Um pouquinho do branco aqui, ó. Eu gosto de colocar quando ele tá mais seco. Pra dar mais um preenchimento aqui, ó. Agora ela tá muito molhada. Está muito olhadinha aqui, ó. Conforme eu sou a infinita graça. Ó, Pai, perdoa-se-me, minhas transgressões. Vais me sentir mais uma vez. Essa graça, misericórdia. Gente, eu não tô me agradando muito esse verde. Deixa eu ver se eu apanhar esse aqui, se eu fico melhor. Eu não achei meu verde músico. É um monte de tinta. Quando você procura, você não acha. Mais uma vez, eu sinto os meus pecados. Quem contra ti, vai, meu pai de amor. Esse aqui é o verde abacate, gente. Eu vou dar uma procurada aqui no meu verde músico. Eu gosto dele. Tá vendo, gente? Não tá bonitinho, não, gente. Não tá. Ela tem que ficar verdinha. Quando ela secar mais. Aí a gente aprofunda mais. Ó. Clareia mais aqui. Que é um pontinho de luz nela aqui, ó. Você dá só umas batidinhas, assim, ó. Pra fazer um pontinho de luz nela. Pode vir com a broxinha, optuar. Não sei como que você chama aí. E você vai remesclando. E aqui, você vem, faz só uma luzinha aqui. Pra mostrar os fiozinhos. O pontinho mais escuro aqui, né? Meu pincelzinho tem que comprar outro aqui, ó. Esse fininho aqui. Meu tá ficando ruim. O pincel zerinho. Ó. Tá bom, meninas? E meninos, tá? Que Deus abençoe vocês aí. E eu vou daqui continuar fazendo as outras, tá bom? Olha. Quando ela secar, eu dou mais uma luz aqui, né? Aqui também. Isso que aqui é o bombonzinho. Clarear mais um pouquinho. E aqui também, tá? E jogar mais um verdinho aí pra ver se... Ela fica um verdinho mais bonito. Eu vou caçar meu verde musgo. Deve tá perdido por aqui. Essa bagunça de tinta. Eu não sei se o verde... Acho que é muito escuro o pinheiro. Não vai ficar muito verde, né? Tá. Deixa assim. Já que fez uma assim, tem que fazer todas assim, né? Senão vai ficar feia, né? Olha que Deus abençoe vocês, tá? Curtam. Deixe seu comentário. Como eu sempre falo, não sou professora. Já ensinei sim. Já. Mas não sou profissional, tá? Há 20 anos eu gosto de borrar meus paninhos, tá? E dá pra ganhar um realzinho. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. E te proteja. E nos dê livramento. Cada dia mais. Vamos permanecer em oração. Em jejum. E vamos vigiar também, né? Que a Bíblia diz que é pra nós orar e vigiar. Vamos vigiar também. Porque Deus deu conhecimento e entendimento para o homem. Mas é Ele quem nos dá o livramento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta. Dê seu joinha. Compartilhe. Comente. E eu vou ficar muito feliz. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Esteja convosco. E convosco permaneça para sempre.